Fala galera, trazendo hoje 8 jogos de RPG offline para você jogar aí sem internet no seu celular. Se você gosta de vídeos desse tipo, já deixa um like e se inscreva para receber mais vídeos. O primeiro jogo é o Guardião Místico. Você está procurando um jogo da velha guarda de RPG de ação. Se sim, você acabou de encontrar. Esse é um dos RPGs mais versáteis, em que você pode lutar contra inimigos e chefes enquanto explora a história. Enquanto você também pode criar suas próprias armas e equipamentos, além de explorar a alquimia. Lute contra chefes do mal neste jogo de RPG de ação como você nunca lutou antes. Lute contra seu destino. Quando o dia dos eclipses chegou, uma sombra escura apareceu e do céu uma misteriosa senhora desceu. Esse é um ARPG solo offline. Boa ação e batalha e história fenomenal. Para conquistar um chefe, tudo o que você precisa fazer é desafiar e praticar continuamente. Uma jornada de aventura épica, com um grande número de campanhas a mais de centenas de níveis, incluindo o modo normal e elite esperando por você para jogar. Existem histórias fabulosas, personagens diferentes e sistema de recrutamento. Exiles Kingdoms RPG Exiles Kingdoms é um RPG de ação de um jogador que permite a você explorar livremente um mundo único. É um jogo isométrico inspirado em alguns dos melhores jogos de roleplay das últimas décadas. Ele traz de volta o velho espírito dos clássicos de várias maneiras, um ambiente desafiador, escolhas com consequências e um sistema de jogo sólido, com caminhos diferentes para desenvolver seu personagem. Explore o mundo. Ninguém te indicará os segredos mais bem escondidos. Converse com centenas de personagens diferentes, cada um com diálogos exclusivos e resolva dúzias de quests. Blood Warrior Alta qualidade e gráficos 3D completos, com sentidos impressionantes. Você será capaz de liberar todo o seu estresse e obter a sensação emocionante, equipado com uma variedade de habilidades e itens. Aproveite o jogo com a misteriosa Sarah em novos cenários emocionantes, normal ou modo hard. Um total de 145 estágios diferentes estão esperando apenas por você. Com 20 tipos de animais de estimação, esperando para ajudá-lo, junte-se a eles rapidamente em uma emocionante aventura. Existem 3 modos de desafio estimulantes, Time Attack, Boss Rage e Explore Mod. Labyrinth of the Witch Use estrategicamente uma infinidade de itens para enfrentar masmorras em constante mudança. Este RPG de exploração de masmorras simples e fácil de jogar está livre de mecânicas de jogos difíceis. Jogue facilmente em qualquer lugar no seu celular. Continue de onde você parou a qualquer momento, com o recurso de salvamento automático. Compartilhe suas aventuras com o recurso de repetição. Sempre que você é derrotado, o jogo salva automaticamente. Um replay de 30 segundos. Evertale Mergulhe em um mundo de fantasia de tirar o fogo. Cheio de monstros misteriosos para capturar, batalhar e treinar. Explore paisagens extensas, cidades agitadas e masmorras místicas neste RPG de mundo aberto e expansivo. Junte-se a um bando de heróis improváveis e liberte o mundo de Erdem. Colecione, treine e desenvolva mais de 180 criaturas e guerreiros. Para lutar ao lado em batalhas de monstros turbinadas. Mergulhe na envolvente história offline para um jogador. Um monte sua equipe e teste suas habilidades contra jogadores globais online. LORDS OF DISCORD Esse é um RPG baseado em turnos. Conheça um fantástico jogo 3D de estratégia. Inspirado nos grandes clássicos. Forme seu grupo de bravos heróis e equipe para conquistar terras, cumprir missões e enfrentar hordas de monstros. Aumente seu poder. Irga seu castelo e saia na frente dos adversários. Desafie outros jogadores. Ganhe prêmios e suba na classificação online. Lance as chamas da guerra em seus inimigos. Dezenas de heróis prontos para lutar sob seu comando. Dizimando o inimigo com espadas e feitiços. Brave Fighter Demon Revenge Brave Fighter é um jogo de RPG gratuito para download. Com o controle suave, você ficará viciado neste jogo. As forças do mal seladas invadem o mundo humano. A raça humana será destruída. Os cavaleiros aceitam a nova missão. Cortar o monstro, parar esta catástrofe e a vingança. Brave Fighter tem um sistema único de captura de monstros. Você vai jogar como um Monster Hunter. Eicki Jantique. Obrigado.